Porque daquela genérica, daquela grande, você vai especificar. Então, eu tenho que partir de alguma coisa. Eu vou partir de uma ideia geral. Eu posso trabalhar um conceito, eu posso começar conceituando. Posso começar dizendo em que momento isso acontece. Então, eu começo contextualizando. No meio, aí eu vou especificar. Então, aqui eu coloco uma frase geral, genérica. Uma frase que ela é genérica sobre o assunto. Aí, aqui eu vou especificar. Aí, eu trago agora essa ideia genérica e tento especificar aqui. No final do meu parágrafo, eu mostrar qual é o objetivo do meu texto. Para que ele serve? Eu vou discutir as causas? Vou discutir as consequências? Vou apenas falar o que é mais importante sobre o assunto? Vou falar o que é relevante, o que tem que ser discutido? Vou dizer o que tem que ser feito para melhorar aquele problema? Isso eu tenho que mostrar aqui. Eu tenho que fazer isso. Quando você dá um objetivo para o seu texto, você deixa o texto na ordem que ele deveria aparecer. Por exemplo, a teoria de textos, quando o corretor faz a correção, ele tem uma teoria de texto que a gente tem a seguinte lógica. Sempre um texto é, você escreve algo para alguém com algum objetivo. Ou seja, você vai escrever alguma coisa, alguém vai ler seu texto, só que tem que ter um objetivo para isso. Onde eu marco o meu objetivo? Na introdução. É aqui que eu marco. Então, olha só, na primeira parte está assim, você tem o seguinte, um estereótipo, aí você tem o seguinte, um estereótipo é uma visão generalizada. Deixa eu colocar aqui mais para baixo. Então, você vai perceber aqui que eu tenho apenas, como que eu posso dizer, um conceito. É uma visão generalizada, concebida mais, concebida mais por conceitos fixos do que pela própria realidade. Beleza? Então, olha só, o que eu fiz aqui? Nossa, que letra horrível, mas eu estou escrevendo bem rapidinho. Um estereótipo é uma visão, faltou muito aqui, uma visão muito generalizada. Eu já perdi ponto aqui, passei da margem, não pode fazer isso. É uma visão muito generalizada, concebida mais por conceitos fixos do que pela própria realidade. Veja o que eu fiz aqui? Eu não disse nada de nada, eu só fiz o seguinte. Eu contextualizei meu assunto. Quer dizer, eu estou falando sobre o assunto estereótipo. Para deixar o meu leitor ciente do que eu estou falando, o que eu fiz? Eu só conceituei, eu dei um conceito do que para mim é estereótipo. Ponto. Não preciso trazer algo que é científico, porque o tema é atualidade. Então, não vamos cobrar de você um conhecimento específico e científico sobre algo. Aqui eu só contextualizei de uma forma bem geral, bem genérica. Agora eu vou ter que especificar. Se eu não especifico, eu vou deixar o meu texto sem lógica. Aí aqui era assim, esse padrão. Quando eu falo esse padrão, eu estou retomando esse padrão. Eu tenho aqui essa ideia de que eu tenho estereótipo, que é uma visão generalizada e tudo mais. Esse padrão é formado, aí eu coloco aqui, por vários setores, por vários setores da sociedade. Olha só o que eu fiz agora. Agora eu vou especificar. Como a mídia. Então, estão vendo que eu já deixei claro para o meu leitor o seguinte. Estereótipo é algo que está presente na sociedade como um todo. Muitos lugares têm isso como base, o estereótipo. Mas eu vou falar de tudo? Não. Eu vou falar apenas desse assunto em relação à mídia. Ou seja, eu parti de um geral e agora estou desse geral, estou especificando. Então, eu saí, eu conceituei aqui o que é o assunto. E agora eu vou mostrar, eu vou falar sobre esse assunto, não em todos os momentos. Porque não tem como fazer isso só num texto. Vou falar apenas isso em relação à mídia. Legal! Então, agora eu já saí, contextualizei aqui. Dei uma ideia genérica e agora estou especificando. Agora eu vou terminar meu texto. Vou mostrar o objetivo dele. Aí eu coloco assim, por esse motivo, ou seja, vejo que eu sempre uso um conectivo para começar os meus períodos. Eu tenho que cuidar com isso também. Por esse motivo, é relevante discutir como esse conjunto de meios de comunicação. Eu usei conjuntos de meios de comunicação para que eu não fique de novo usando mídia. Se não, eu vou falar mídia, 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 fica muito repetitivo de comunicação. Contribui, e como eu falei, esse conjunto fica no singular, para a construção e a desconstrução de estereótipos. Olha só o que eu fiz agora, para a gente entender. Então, eu comecei o texto falando sobre, definindo o que é estereótipo, tá? Um conceito que eu tenho sobre. Beleza! Não vou falar sobre tudo. Então, a partir de uma ideia geral, agora eu estou especificando, tá? Eu vou falar agora sobre estereótipos em relação à mídia. Somente a isso. Então, eu saí do genérico, fui para o específico. Agora eu mostrei o objetivo do meu texto, tá? Por esse motivo, é relevante discutir. Olha só, eu usei... Eu tenho que mostrar isso com algumas partes. É relevante, é importante, é necessário, é essencial discutir o quê? Como esse conjunto de meios de comunicação contribui para a construção e a desconstrução de estereótipos. Agora, o que é que eu tenho que fazer no desenvolvimento? Explicar... Não é para eu explicar o que é estereótipo, não é para eu explicar o que é a mídia. Agora, a minha parte de desenvolvimento tem que explicar o que eu disse no final, o meu objetivo. Agora, eu tenho que explicar. Tá? Por que que eu estou falando, como é que a mídia faz para construir e para desconstruir estereótipos? Agora, o meu texto, a partir daqui, o desenvolvimento, eu tenho que explicar isso daqui. Então, tudo que eu escrever a partir do desenvolvimento vai ser para justificar o meu objetivo. Por quê? Esse é o assunto, esse é o que eu especifiquei. Agora, o meu texto tem um objetivo e esse objetivo aqui tem que ser explicado e discutido e desenvolvido no meu texto. Isso é um parágrafo, tá? Olha só, como é que eu fiz aqui? Um período, acabei aqui, mais um período e mais um período. Eu fiz em três períodos, tá? Eu gosto muito de fazer isso. Dois ou três períodos, tá? Eu posso muito bem dividir em início, meio e fim, fazer um período só, colocando três informações diferentes. Posso também, tá? Não é regra usar três períodos com ponto final ali. Mas a correção flui melhor, o texto fica mais fácil de ler, a leitura fica mais dinâmica. Quando você consegue fazer isso, o leitor não fica perdido no meio do caminho. Tá, eu faço o que agora? Eu leio o que? Faço isso, faço aquilo. Essa é uma preocupação que a gente tem que ter, tá? Sempre que a gente vai fazer um parágrafo, você precisa entender que o seu leitor não adivinha o que você sabe, não tem noção nenhuma de quem você é e ele vai descontar ponto sim, tá? Então, olha só, eu tenho certeza, se vocês começarem a fazer isso daqui, pensar na introdução, como um norteador, um direcionador, sabe? A introdução é direciona o meu texto, ela dá o norte para o meu texto, ela deixa o meu texto coerente. Então, quando você faz isso, o seu texto fica melhor. Como que a correção é feita? O corretor do seu texto vai olhar o seguinte, ah, beleza, essa daqui é o objetivo do texto, beleza. O que ele vai fazer agora? Ele vai buscar no desenvolvimento as explicações que você precisa dar em relação à última frase da sua introdução. Essa é a lógica, tá? Então, se você consegue fazer isso, o texto fica show de bola, fica muito bom, mas você tem que ter esse cuidado, tá? No material, até eu deixei mais alguns outros exemplos ali, tá? Eu trouxe ali para vocês mais três exemplos. Antes de falar dos exemplos, talvez não tenha tempo de falar de todos, eu quero apenas discutir um pouco o que a prova trouxe, então, para eu entender a prova agora. Olha só, o edital trouxe como referência de tema atualidades, tá? No edital, você tem aqui três assuntos que você tem em atualidades, tá? Quais são eles aqui? Você tem no material aqui, então, você tem assim, ó, sistema de justiça criminal. Esse é um dos tópicos previstos em atualidades. Depois, sistema prisional brasileiro, esse é o outro item de atualidades. E depois, políticas públicas de segurança pública e cidadania. Tá, aí você pensa assim, a cidadania. Ah, que legal, a banca trouxe os itens que vão cair na prova. Hum, bom, eu não sei, né? Pelo menos eu li bastante já sobre esse assunto, para eu poder também ajudar os alunos e orientá-los na hora de fazer uma redação. Mas, gente, tem muito assunto sobre. Você olha assim, nossa, que legal, a banca trouxe o que vai cair na prova. Beleza. Gente, tem muita coisa sobre isso aqui, sobre isso, sobre isso. É muito assunto, não é pouco, tá? Tá, então, a banca pode trabalhar qualquer coisa que se encaixe nesse assunto. Aqui no material, para mostrar como é que a gente pode pensar num texto e como é que a banca traz, eu trouxe para vocês aqui um exemplo de uma proposta. Tá, então você tem assim, ó, proposta assim. Você tem lá um textinho inicial, ó. O sistema prisional brasileiro reflete a realidade social, o Instituto do Brasil e tudo mais. É texto motivador. Isso é só para você ficar lendo lá e perdendo tempo. A banca faz assim, ó. Considerando o contexto que envolve o sistema penitenciário brasileiro, desenvolva um texto dissertativo a partir do seguinte tema. Então, você tem o tema, ó, você tem o seguinte, sistema penitenciário, penitenciário justo e eficaz, tá? Beleza, a banca trouxe o tema, ela falou assim, ó, para o desenvolvimento do texto devem constar os seguintes aspectos. Então, você tem aqui, ó, eficácia do sistema penitenciário brasileiro, depois, ressocialização e depois, parcerias público-privadas. Aí, você tem lá, a privatização do sistema penitenciário, tá? Aí, o que você tem que pensar é o seguinte, beleza, como é que eu vou fazer agora para organizar o meu texto? Como que eu faço isso? Então, o que acontece? A banca, ela traz para você sempre assim, ó, ela vai te trazer. Isso não é regra, mas é o que a banca sempre faz, tá? Ela pode simplesmente, numa prova, trabalhar só o tema, tudo bem. Mas, geralmente, a banca, ela determina os tópicos que devem ser abordados no seu texto. Então, você tem aqui, ó, o tema é geral. Sistema penitenciário justo e eficaz. Essa daqui é a parte que vai nortear todo o seu texto. Como é que você tem que pensar assim, ó, esse é o tema, é o meu enfoque principal. Como se fosse a ideia principal. Agora, eu tenho que pensar o seguinte, dentro dessa temática, eu tenho que falar sobre a eficácia do sistema penitenciário brasileiro, relacionado a isso daqui. Eu tenho que falar sobre a ressocialização direcionada a isso daqui. Eu tenho que falar sobre a privatização do sistema penitenciário relacionado a isso daqui. Todos os tópicos que estão aqui, eles têm que ter alguma relação com o meu assunto inicial, tá? Como é que você vai fazer o seguinte? Então, você vai começar a fazer o texto, você vai dividir assim, ó. Você vai fazer a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Beleza. Como é que você pode organizar isso? Você tem que fazer isso antes, tá? Tem que saber isso antes de fazer o texto. Você tem um tema aqui, perfeito. Então, primeiro você tem que ter uma linha de raciocínio. Se eu falo que o sistema penitenciário justo e eficaz, pense o seguinte, na teoria, isso daqui deveria acontecer, tá? Na teoria, o sistema penitenciário, ele deveria sempre ser justo e sempre ser eficaz. Eu tenho que pensar isso, até porque as políticas de segurança pública, elas valorizam também, por mais que a pessoa seja um apenado, uma pessoa que seja um infrator, mas ela tem os seus direitos, tanto que a gente tem aí direitos humanos, cidadania, então tem que ter esse cuidado. Então, eu tenho que pensar que na teoria, isso daqui deveria acontecer. A eficácia. Aí eu posso pensar o seguinte, o sistema penitenciário brasileiro nem sempre ele consegue ser eficaz, tá? Isso aqui acontece mesmo? Ah, bom, nem sempre isso acontece. Eu posso mostrar, por exemplo, exemplos em que isso acontece e que dá certo, e exemplos em que isso não acontece e não dá certo. Beleza. Ressocialização. Essa aqui é uma das diretrizes que devem nortear o sistema penitenciário brasileiro, inclusive o PRONACE, que é um programa que trabalha direcionado a políticas públicas, ele fala muito, um dos objetivos do PRONACE é a ressocialização. Então, aqui você pode, por exemplo, mostrar que a ressocialização não é uma opção, é um dos objetivos principais do sistema penitenciário. É importante ressocializar? Lógico que é, não é? Se a pessoa consegue, depois de um tempo que ela fica lá em cárcere, ela consegue sair e consegue se ressocializar, voltar à sociedade, é ser uma pessoa ativa, que participe, que trabalhe formalmente, que produza impostos, que gaste, que gere receitas. Ou seja, quer dizer que o sistema penitenciário cumpriu a função dele, tá? E aqui a gente fala em privatizar o sistema penitenciário. Não que a gente vá privatizar as penitenciárias, não é isso? Mas já existem muitas parcerias com empresas privadas para a gente trabalhar, por exemplo, com trabalhos, para que as pessoas consigam trabalhar, por exemplo, as que estão já, os internos. Então, isso existe, tá? Não que eu vá privatizar todo o sistema penitenciário, mas já existem programas e parcerias para que eu consiga também ajudar de outras maneiras. Porque a ideia de ressocialização é que a pessoa consiga produzir. Isso aqui eu posso pensar também. Olha só, nossa, eu pensei em muita coisa. Aí você tem assim, ó, tema, três tópicos. Como é que eu posso te orientar? Como é que isso ficaria muito legal de fazer? Você ficaria assim, ó. Na introdução, como é que você vai fazer? Você vai, como a gente fez anos de parada para a introdução, você vai fazer o seguinte. Você vai falar sobre o assunto de uma forma geral, tá? Então, você vai contextualizar o seu assunto. A informação inicial é que você vai mostrar o seguinte. O sistema penitenciário brasileiro tem como uma das prioridades sempre ser justo e eficaz nas suas atribuições, ponto. Beleza. Aí você colocou um início genérico. Você pode falar assim, bom, infelizmente, nem sempre existe realmente a justiça e a eficácia no tratamento dado aos detentos, ponto. Então, você agora começou a especificar. Aí, por esse motivo, é importante que se discutam o contexto que envolve todo o sistema penitenciário, como a socialização e as parcerias privadas. Posso fazer isso, por exemplo. Eu posso, na minha introdução, só apontar. Pense assim. Sabe quando é primeiro encontro? Você vai lá e encontrou o seu namorado. Ele é uma namorada, ou sei lá. Aí, primeiro encontro, a pessoa, primeiro encontro. O que você tem que fazer? Você não vai chegar no primeiro encontro e já ir para os finalmentes. Beleza. Boa. Não. O que você tem que fazer? A introdução é assim. Você tem que chegar, atiçar a curiosidade dele, deixar o teu namorado, a namorada, assim, nossa, que legal. Aí, você, opa, não, não, então tá bom, até amanhã. É mais ou menos isso. A introdução, você tem que mostrar, mas não mostrar tudo. Você tem que mostrar só um pouquinho. Não explique tudo na introdução. Não dê respostas. Não fale sobre tudo isso na introdução. Só aponte. Você vai pegar e mostrar o que você vai fazer no seu texto. Aí, sim, você escancara tudo no desenvolvimento. Fica bem legal. Aí, no desenvolvimento, o que você vai fazer? Você vai falar se tem três tópicos, vai fazer o seguinte. Vai falar sobre os três tópicos. Um parágrafo aqui, outro parágrafo aqui, outro parágrafo aqui. De preferência, um em cada parágrafo. Não misture assuntos. Você vai falar só sobre a eficácia? Fale só sobre a eficácia. Você vai falar só sobre ressocialização? Fale somente sobre ressocialização. Você vai falar sobre a privatização? Você vai falar apenas sobre privatização. De preferência, um item em cada parágrafo. Fica show de bola. Fica lindo. O seu corretor vai ler seu texto e vai falar, nossa, que maravilha. Que lindo. Vou dar ideias para ele. É isso mesmo. E a conclusão? O que você faz na conclusão? A conclusão, você apenas reafirma o que você disse. Você retoma. Você deixa isso claro. Reafirma o quê? Reafirma o que você discutiu aqui e o que você discutiu aqui. É isso que você faz. Apenas você reafirma. A conclusão não tem nada de novo, não tem informação nova, nada disso. A conclusão é apenas uma reafirmação. Nesse tipo de texto, por exemplo, eu aconselho a não ficar colocando soluções. Porque é difícil você conseguir solucionar algo que é tão complexo em duas, três linhas. Aí a gente acaba viajando demais. Ou colocando aquelas soluções utópicas, sabe? Que nunca vão acontecer. E é difícil você conseguir fazer isso num parágrafo só. Então, fique com a lógica. Reafirme apenas o que você disse no início e no decorrer do texto. Só isso. Encerre o texto e ponto final. Então, se vocês conseguem pensar dessa maneira, fica muito bom. De preferência, na mesma ordem que os tópicos forem apresentados. O primeiro tópico é eficácia. Fale sobre a eficácia. O segundo é isso. Fale só sobre... Siga essa ordem aqui. Não invente, não faça um texto. Nossa, eu quero fazer um texto. Não é isso. Como diz o Evandro, fala sempre. Eu faço dele as minhas palavras. Faço minhas palavras dele. Faço dele não. Faço minhas palavras dele. Faça o simples que dá certo. Não invente. Não fique inventando nada. Nossa, não. Faça algo simples, objetivo e preciso. Se você fizer um texto assim, ó. Apresentou o assunto. Depois, trouxe cada um dos tópicos e reafirmou no final. Gente, não tem como você tirar uma nota ruim. Você consegue, pelo menos, chegar aí a um 60% da nota, 70% tranquilamente. Daí vai diferenciar, claro, o que você sabe sobre o assunto. Porque daí o seu conteúdo também influencia na hora de fazer o texto. Mas se você consegue manter essa lógica aqui, ó. Nossa, fica show de bola. O texto fica maravilhoso. Você pode não conseguir uma notona. Mas, pelo menos, uma nota muito boa que ajude você a competir com os outros e consiga ser aprovado. Não seja desclassificado pela nota da redação. Isso, com certeza, vocês vão conseguir. Legal? Infelizmente, acabamos aqui. Eu não... Hoje, a minha intenção hoje foi trabalhar com vocês o seguinte. Mostrar o que o edital trouxe do DPEM. Mostrar o que ele trouxe. Ele especificou o assunto, mas o assunto também é amplo demais. Não é tão simples assim. Mostrar para vocês como nós construímos um parágrafo. Preocupe-se nessa lógica. Organizar bem os seus parágrafos para que eles fiquem claros, precisos. Palavra de ordem, então. Faça o simples que dá certo. Sempre. Sempre se fizer algo simples. Não é coisa... Não é também nada genérico ou sem lógica. Algo que é simples, que é tranquilo, que é objetivo. Você vai conseguir uma boa nota. Tenho certeza disso. Legal? Então, um grande abraço a todos. Continue estudando. A prova está aí. E eu quero ver vocês lá na lista de aprovados. Um abração a todos. Até mais.